O Wrecking Room recentemente fez um anúncio falando que eles vão deixar de usar a Unity de 2020 e vão migrar para a Unity de 2021. E isso é algo muito bom, porque provavelmente o jogo vai ficar mais otimizado, com menos lags e bugs que fazem o jogo crachar. E também tem chances do Wrecking Room lançar no PSVR2 e no Nintendo Switch. Sim, no Nintendo Switch! E já que eles postaram algumas coisas sobre essa mudança, vamos ler e saber mais sobre essa atualização, entre aspas. A partir de segunda, estamos mudando para a Unity de 2021 em algumas plataformas. Se o seu jogo estiver iniciando com uma tela preta no PC, reinstale. Se uma tela preta for exibida no Quest 2, reinicie o VR primeiro e reinstale o jogo para poder voltar a funcionar. Bom, e como eles mudaram para a Unity de 2021, claro que eles também iriam mudar a versão da Unity do Wrecking Room Studio para a de 2021. E com essa alteração, todos os mapas criados com a Unity de 2020 deixaram de ser acessíveis. Mas o Wrecking Room já resolveu o problema, e todos os mapas foram para a versão da Unity de 2021. E se pra você ainda parecer que o mapa criado no Wrecking Room Studio não está disponível no seu dispositivo, a única solução até o momento é esperar em torno de 10 minutos para que o mapa se torne disponível para jogar. Provavelmente precisando fechar o jogo e esperar os 10 minutos para depois abrir novamente. E então, essa foi a notícia. O que acharam? Eu gostei bastante, já que o jogo pode deixar de ser menos lagado. E tendo a chance do Showdown finalmente deixar de rodar a 5 FPS mesmo no PC da NASA. E se você gostou desse vídeo, talvez você goste desse vídeo aqui também. Deixe o seu like, e valeu, falou e fui. Tchau.